Feira? Não? Que dia que você pode? É, segunda vez, quarta, quinta. Quarta-feira, dia 4, então? Então, reunião da comissão. Dia 4 de abril, de março. Que horas? 14? É bom? Dia anterior, então? Dia 3, pode ser? Dia 3, do projeto Música e Coral. Isso, terça-feira. Pode ser aqui na escola Maria Maria e Sandra? Aqui eu já chego atrasado? 14 horas, pode ser? Com Música e Coral. Terça-feira, duas horas. Tá. Isso? Isso. Nós interrompemos pela lá no chão? Claro, vamos 15 minutos. Só que nós a gente não...